e aqui tá essa casa aqui eu tô dando uma pintada nela aqui então vamos mudar para fazer um vídeo nela ela tá aqui no antes né fazer fazer uma pintura uma pintura nessa casa aqui tá deixando do jeito que tá aqui ó tá tudo toda suja toda a mão tratada tá fazendo ela como é que se encontra aí né funcionado só que a casa a casa que eu moro nós alugamos ela e temos aqui vamos fazer a manutenção né dela aqui tá então aqui nós temos a parede também que nós vamos pintar ela aqui não vou tentar tá aí né aqui a metade dela tem azulejo não vai precisar aqui também ali tem que ser aquele excesso ali que ele tem que tirar tudo né que deve estar aqui também é o banheiro tá banheiro tá vendo aí banheiro tá aqui as paredes tá aí e aqui também né 4 4 que o acionário tá aqui bom então nós vamos pintar ela esse clã daqui ó tá tudo feio mudar tudo tirar tudo isso aqui vou tirar tudo isso aqui mudar tudo isso aqui né ele tem o campo do guarda ropa também então tá aí essa nós vamos tá fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês o antes e depois tá bom nós vamos pintar ela com um pouco de cada coisa tá então mesmo vou pintar ela eu vou dar uma lixada nela aí depois a gente coloca ela fica muito bonita aqui aqui a cozinha né cozinha tá cada simples nós vamos nós vamos lixar por dentro já terminei de lixar por fora agora nós vamos lixar por dentro passar uma vassoura para tirar as telhas de aranhas né tirar os mais grosso e depois nós vamos né fazer a pintura geral então tá aí já tá aqui a tinta tá aqui né aqui também né a gente fazer o trabalho então tá aí pessoal fica com Deus aí um forte abraço e continua dando um like para nós e se inscreve no nosso canal um forte abraço e fica com Deus aí